O Festival Judaico de Verão de Budapeste tem vindo a afirmar-se como uma das grandes atrações turísticas da cidade. Todos os anos, o festival reúne o melhor da tradição e da cultura judaica, da música ao teatro, passando pela gastronomia. A edição 2014 fica marcada pela comemoração dos 70 anos do Holocausto. Pedimos aos rabis, aos bispos e a vários teólogos para escreverem uma oração intitulada Depois de Auschwitz. Queríamos ter criações de artistas contemporâneos. As obras mostram que é possível ter uma colaboração entre religiões e nações. A sinagoga da rua Dohani, em Budapeste, é uma das maiores da Europa. Até à Segunda Guerra Mundial, o bairro judaico foi uma importante zona comercial da cidade. Após um longo período de declínio, as ruas voltaram a encher-se de gente nos últimos 15 anos. O bairro tornou-se uma zona de diversão noturna, recheada de bares e restaurantes. A Budapeste Clemser Band é uma das presenças assíduas do festival. Normalmente, há 3 ou 4 mil pessoas no concerto, judeus e não só, vêm receber este tesouro cultural judaico e o público volta para casa mais rica. Além da arte, da música e da animação, a gastronomia é um dos pontos altos do festival. Flotny é um bolo tradicional judaico-húngaro, servido nas festas religiosas. O mais importante neste bolo é o facto de ele ter a alma das avózinhas e diz, É feito com os melhores ingredientes. Se olhar para as diferentes camadas, pode ver as sementes de papoila, a maçã, as nozes e o doce de ameixa. Todos os anos, o evento atrai numerosos turistas de vários pontos do mundo, nomeadamente dos Estados Unidos. Pessoas com origem judaica, mais ou menos longínquas, curiosas por conhecerem um pedacinho da vida dos antepassados. Estou muito feliz por poder participar neste festival. A minha família tem um passado judeu, por isso é fantástico estar aqui e o sofrer de uma cultura que tem a ver com uma parte da minha família. O meu marido fez-me uma surpresa e comprou os bilhetes para vir aqui. Stanley Sperber dirigiu o concerto do coro da Academia de Música de Câmara de Jerusalém. Para nós é uma enorme honra estar aqui há anos que ouvíamos falar deste festival. Graças ao George Adam, que é pai de um dos cantores, foi possível estabelecer o contato com o festival e fomos convidados a participar. A diretora do evento afirma que houve uma mudança de mentalidades em relação ao festival. Quando o festival começou era difícil fazer publicidade na rádio ou com cartazes. A palavra judeu tinha um sentido pejorativo. Mas as coisas mudaram para o festival judaico de verão e a palavra passou a designar uma bela cultura. O festival judaico de verão termina a 7 de setembro em Budapeste.